Bom pessoal, vou falar um pouquinho aqui de alinhamento de eixo de máquinas rotativas. A minha apresentação vou tentar manter nos 20 minutos. Talvez a gente tenha um tempinho para falar um pouco mais disso. E vou falar também um pouco de um case que a gente teve com esse alinhamento de eixo depois que a gente colocou isso lá para funcionar com o alinhador a laser os benefícios que a gente teve no prestador de serviço. Então pessoal, primeiro o alinhamento de eixo é muito importante. Para conjuntos acoplados. Então onde eu tenho um motor e uma bomba que são acoplados. Nesse primeiro caso aqui, deixa eu até ligar o ponteiro aqui. Eu tenho uma motobomba monobloco. Isso aqui significa que eu tenho um eixo para o motor e para a minha bomba. Não preciso fazer um alinhamento nenhum porque eu só tenho um eixo. No caso aqui de baixo eu tenho uma motobomba com acoplamento. Um acoplamento de pneu aqui que precisa ser alinhado entre o motor e a bomba. Os eixos. Então existem alguns casos de desalinhamento. Desalinhamento entre o conjunto de motor e a bomba. Pode ser um desalinhamento paralelo. Nesse caso aqui o meu motor está mais baixo do que a bomba. Ou mais para o lado também. Ele pode ser um motor olhando de cima. Também um alinhamento paralelo. E também tem um desalinhamento angular. Que nesse caso aqui o meu eixo está em um ângulo aqui. Que não é a 180 graus perfeito dos meus dois eixos. E tem o alinhamento correto. Que seriam os dois eixos estar exatamente alinhados aqui. Então eu peguei também essas fotos aqui do alinhamento. Das ferramentas de alinhamento da SKF. Porque eu usei basicamente o material da SKF para montar isso aqui. A gente também comprou lá na época um alinhador a laser da SKF. Mas eu vou falar isso mais um pouquinho para frente. Alguns problemas causados por desalinhamento. A gente tem o desgaste prematuro de componentes. Rolamentos, acoplamentos, mancais. O superaquecimento dos rolamentos. Do motor, da bomba. Uma vibração excessiva também. Pode ocorrer se eu tiver um desalinhamento aí. O aumento também do torque requerido. Aumentando assim o consumo de energia elétrica. Isso aqui pode ser percebido ou não. Esse aumento de torque. Geralmente aumenta um pouquinho a corrente. Dependendo do tamanho do equipamento que eu tenho. A gente teve um caso em que a gente fez o alinhamento de conjuntos. Do motor de 50 cavalos mais ou menos. E a minha corrente reduziu aproximadamente 20%. Então foi um torque. Ele estava bem desalinhado. E estava exigindo um torque bem alto. Um ruído também. Que pode ser extremo na operação. Chega a incomodar o operador e os vizinhos. Vou falar isso mais para frente. E também alguns problemas aqui de parada de máquina. Então parada de máquina que causa desabastecimento. Que eu paro o meu conjunto motobomba. Eu não consigo bombear água suficiente. Porque eu tenho um dos conjuntos parados. E obviamente também o aumento de custos. Então as paradas de máquinas e o aumento de custos. Podem ser bastante significativos. Os custos podem ser bastante significativos. Então eu coloquei aqui que existem três métodos de fazer o alinhamento. Hoje no mercado. A própria régua, o esquadro e o olho. É um jeito de se fazer. Que é como se fazia lá no prestador. Antes da gente comprar o alinhador a laser. Que tem uma precisão muito baixa. E dependendo do tipo de conjunto motobomba. Você não consegue fazer. É muito rápido e é muito fácil de se utilizar. Existe o relógio comparador. Que tem uma precisão boa. Só que tem uma rapidez e uma facilidade de uso bem complexa. E bem difícil. E tem também os alinhadores a laser. Que existem hoje no mercado. Que são bem precisos. E tem uma rapidez e uma facilidade de uso. Bastante rápida. Bastante fácil. Você coloca os dois sensores. E ele já te dá o que você tem que fazer. Quais a base do motor que você tem que subir. Que calço que você tem que colocar. Qual a distância em milímetros que você tem que subir ou descer. Fazer os ajustes. Então eu vou falar um pouquinho também aqui do case. Do elevatório de água bruta. A gente tinha um motor lá de 400 cavalos. Quatro polos. Mil setecentos e noventa RPM. Com volante de inércia aqui no meio. Foi concebido com volante de inércia. Isso na época do projeto. E esse volante de inércia era novecentos e alguma. Quase uma tonelada. Novecentos e poucos quilos. Quase uma tonelada. E uma bomba BP-200-450. A gente tinha muito problema com essas bombas. Então a gente chegou ao caso de uma vez. Fazer a substituição. Dos rolamentos. Do motor. Do volante. E colocar isso para operar. E fez o alinhamento da maneira tradicional. Com régua. Com nível. Tinha uma urgência para realizar isso. Então a nossa equipe própria. A gente fez esse alinhamento. Então a gente tinha uma urgência para colocar essa bomba para operar. Porque estava faltando água. As outras bombas não estavam dando conta. E aí a gente fez com o que a gente tinha. Lá na companhia. Não dava tempo de contratar ninguém. De chamar ninguém. A gente estava muito na urgência. A gente fez desse jeito mesmo. Falei. Vamos fazer para experimentar. Tiramos foto. E fizemos o alinhamento desse jeito. Já imagino o que deve ter acontecido. Em um mês de operação. Apresentou o que? Superaquecimento. Vibração excessiva. E um altíssimo nível de ruído. Que chegou a incomodar o vizinho. O vizinho reclamava várias vezes. Porque era um ruído absurdo. Lá da rua você ouvia. Esse conjunto fazendo muito ruído. Quando ele operava. Então aí a gente já tinha solicitado. A aquisição de um alinhador a laser. A gente estava aguardando chegar. Demorou um pouco. E a mão de obra para fazer a substituição. Foi isso aí. A gente tirou. Abriu. Trocou os rolamentos. Olha a mão de obra que deu isso aqui. Tamanho dos rolamentos. Tamanho do motor. Então a mão de obra para fazer essa substituição. Era um dia de serviço inteiro. De quatro pessoas. Cinco pessoas. Trabalhando nisso aqui. Um saca-pulia grande aqui. Consegui tirar esse rolamento. A gente até estourou um saca-pulia desse aqui. Que não aguentou. E aí a gente teve que comprar um saca-pulia maior. Mais forte. Para mexer nesses equipamentos aqui. Então a gente não tinha equipamentos para mexer. Nesse motor. Nesse conjunto de motobombas. Lá na empresa. Sempre quem fazia isso. Era a empresa contratada. A gente chamava eles para fazer o startup. O alinhamento. A própria manutenção do motor. E tudo mais. E aí a gente passou a fazer nós mesmos essa manutenção. Então nesse caso dessas bombas. A gente tinha um trem de máquinas. Que a gente fazia o alinhamento da bomba. Para o volante de inércia. E depois do volante de inércia para o motor. Então a gente tinha dois alinhamentos a serem feitos aqui. Então é um conjunto motobomba pesado. Complexo. Um volante de inércia. Muito pesado. Que também precisava estar bastante balanceado. Sem o balanceamento também. A gente arrebenta todos os rolamentos. E tudo mais. E o alinhamento. Era o principal fator. De problemas que a gente tinha. Então depois a gente adquiriu. Aqui está uma foto de um outro conjunto. Que a gente adquiriu. Esse alinhador a laser aqui. Para fazer o alinhamento. Nas bombas grandes. Mas obviamente a gente pôde usar. Esse alinhador a laser. Em todos os outros conjuntos acoplados. Que a gente tinha lá. A gente adquiriu também. Uma maleta aqui de calços calibrados. Então isso tudo era feito. Esses conjuntos menores aqui. Era tudo feito por régua. E os calços aqui. Calços de latão. O pessoal usava. A gente adquiriu também os calços calibrados. E passou a utilizar isso. Então aqui vocês podem ver. O equipamento de alinhador. Os dois lasers. É um equipamento sem fio. Que era até bom de se fazer isso. Porque você não ficava com o fio pendurado. Para lá e para cá. Ele tem também uma câmera embutida nele. Que você podia tirar fotos. Do antes e do depois. E ao final do alinhamento. Você fazia uma análise prévia. De como estava o seu sistema. Você fazia o alinhamento. Poderia tirar fotos e tal. E ele gerava um relatório em PDF. Depois de como estava e como ficou. Isso era muito bom também. Para a gente poder acompanhar todos os equipamentos. O pessoal ia para campo. Fazia os alinhamentos. E ele já gerava automaticamente um relatório em PDF. Que você baixava depois. E arquivava isso. De como estava e como ficou. E assim. É muito intuitivo de utilizar. Uma ferramenta como essa. Porque ele te fala. Você tem que subir tantos milímetros. Isso aqui na base traseira. Você tem que jogar o motor mais para lá. Ou mais para cá. Ou descer. Então era exatamente isso que acontecia. Então a gente fazia as análises. Aqui nesse caso estava tudo errado. Então estava fora das tolerâncias. Para o motor daquele tamanho. Então tinha um X aqui. Aqui estava dentro da tolerância. Estava quase fora na vista lateral. E o alinhamento paralelo. E o alinhamento angular aqui. Então a gente fazia essa análise toda. Verificava que estava tudo fora. E depois o equipamento falava. Você tem que descer aqui 11 milímetros para cá. E você tem que subir 0,07 milímetros nos pés traseiros. E realizar uma nova rotação. E verificar se está tudo correto. Então ele ia dando um correto aqui. Na hora que ele estava dentro da tolerância. Então é basicamente isso. Um equipamento aqui. Eu coloquei o da SKS. Mas existem outras marcas também. Os dois sensores a laser. A central. E os cálculos calibrados. Que a gente colocava no motor. E na própria bomba se precisasse. Mas era mais no motor aqui no caso. Então aí depois da gente realizar. Esses alinhamentos. A equipe de manutenção foi lá e fez o alinhamento. Antes tinha uma equipe terceirizada. Que ia lá. Fazia. O pessoal. Um ou outro acompanhava. O pessoal fazendo. Mas sempre a gente tinha reclamação. Ah, mas o cara veio de fora aqui. Colocou o negócio para rodar. Foi embora. E nunca mais voltou. Nem sabe como que ficou. E aí a gente fica com a bucha aqui. Então tá bom. Então agora a gente vai comprar o equipamento. Porque eu acho que a gente tem que ter o equipamento mesmo. E a gente mesmo vai fazer a manutenção nisso. A gente fez um treinamentozinho no alinhador a laser. E eles passaram a utilizar o alinhador a laser. No começo foi aquela dificuldade. Ah, você acha que a régua que a gente não faz direito? Então a precisão de régua. Ela nem se compara com o alinhador a laser. Depois que a gente colocou o alinhador a laser para rodar. A bomba ficou lá muito mais tempo. Pelo menos seis meses que eu estava no prestador ainda. A gente não teve mais problema com esse conjunto. Então de um mês a gente passou a seis ou mais. Depois eu saí de lá. Acabei não vendo mais o que aconteceu. Mas ela ficou funcionando. Então a gente teve uma operação silenciosa. O vizinho ficou feliz. Porque não teve mais o problema de barulho. Porque ele nem dormia à noite. Coitado dele. A população ficou abastecida. Não tivemos mais problema. A confiabilidade no conjunto de motobombo aumentou demais. E o alinhamento também foi realizado em outros conjuntos. Então a gente teve um investimento. Antigamente a gente tinha um investimento. Toda vez que a gente precisava fazer um startup. Um alinhamento de bomba. A gente pagava uns mil reais mais ou menos. Para o pessoal ir lá de uma diária. E fazer um alinhamento. Por eles. Por conta deles. Os rolamentos daquele volante de inércia que eu mostrei lá. Eram em torno de cinco mil reais. Então eram rolamentos que durou um mês. Mais cinco mil reais. Imagina o custo de manutenção. De um volante de inércia. Que você operar um conjunto daquele. Com um alinhamento não muito bom. E o alinhador a laser. Custou aproximadamente uns 20 mil reais. Aí depois do alinhamento. A gente observou aí. A redução de corrente elétrica. De operação das motobombas. Principalmente em um dos casos. A gente teve uma redução assim. Até mais significativa. Que eu me lembro. Até que o pessoal da manutenção veio e falou assim. Nossa. Depois que eu alinhei lá. Reduziu em torno de 20% a corrente. Que ele usava para operar. A gente sabe que a corrente muda. De acordo com o dia. De acordo com a vazão. E tudo mais. Mas. Eles ficaram bastante contentes. E bastante felizes. De utilizar o equipamento. E ver que deu certo. A redução do ruído de operação. Foi outra coisa. Então. Na Ita Central. A gente tinha um caso. Que o operador ficava no piso de cima. E as bombas ficavam lá embaixo. E ele falava. Nossa. Vocês mexeram aí na bomba. E eu não estou ouvindo mais a bomba funcionar. Antes eu ficava ouvindo a bomba funcionar daqui de cima. Agora eu não ouço mais. E a vibração também acabou. Assim. Praticamente reduziu a. Foi a zero. Porque o alinhamento correto. A gente não precisou mais. Não tinha mais problemas de vibração. E a longevidade também de operação até a próxima manutenção. Foi o caso dos seis meses lá. Ou até mais. Que as bombas lá. Principalmente equipamentos mais pesados tiveram. De melhoria de operação. Então estar trabalhando aí com os conjuntos alinhados. Foi um belo. Foi uma boa evolução aí. Para o pessoal e tudo mais. Só que a gente conseguiu fazer isso. Graças a um equipamento que a gente adquiriu. Que a gente comprou. E o treinamento também do pessoal. Era isso que eu tinha que falar também. Eu vou deixar aberto aqui a dúvidas. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.